Ele é romântico, ele é engraçado, às vezes você está triste, eu acho que é o momento que você mais rir, é quando você está mais triste, é o momento que ele mais te faz rir. Como é que é a gente daiane? Pessoa muito especial, humilde, sabe agradar, e eu sempre, sabe me entender. Eu espero que seja um relacionamento duradouro, que seja para sempre, e com a benção de Deus, claro, que a gente seja muito feliz, alcance nossos ideais, nossos objetivos, um ajudando o outro a crescer cada vez mais, é isso. Amém. Daiane, eu tenho claro o meu amor por você, nas situações da vida, com obedecer e com obedecer, e cada dia, construiremos uma história, juntos, para ser um esposo exemplar e compreensível, um sacerdote para o nosso lar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e esta é a minha palavra, e o meu juramento. Eu também entrego em você. e te faço participante, deste caminho, sobre modo excelente, chamado amor, com a graça do Senhor Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa graça. E brilhe sempre, sobre a bênção de nosso Senhor. Toda a bênção de nosso Senhor. Amém. 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 Amém.